I will find a place for us, I will show you where to go Olá pessoal, hoje eu vim aqui com um vídeo um pouquinho diferente pra vocês Não me conhece, o meu nome é Jennifer, eu moro aqui nos Estados Unidos Eu sou casada com um americano, tenho um filho também de 17 anos, gente Hoje eu vim aqui falar pra vocês, porque eu recebo muitas perguntas, muitos comentários lá no meu direct Perguntando quanto que eu ganho aqui no YouTube Eu vou mostrar pra vocês quanto que eu ganhei com oito meses de canal Meu canal foi monetizado quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu comecei a postar vídeos de lixo E eu sempre tive essa curiosidade também, gente, de saber quanto que as pessoas ganhavam Fazendo vídeos pro YouTube, eu sempre pesquisei Antes de chegar aqui, gente, eu já tinha o meu canal E o primeiro vídeo desse canal meu foi um vídeo de quando eu morava em São Paulo Limpando a geladeira na minha casa, né? Esse é o primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal E depois eu fui pro Espírito Santo, pra casa da minha avó Pra esperar o tempo, né? Do meu visto, pra poder vir pra cá Eu fiquei no Espírito Santo e lá eu fiz alguns vídeos que eu também tenho aqui no meu canal Porém, meu canal não foi monetizado lá ainda Só depois que eu cheguei aqui Que eu fiz vídeo de lixo E aí começou a ter visualizações E depois o meu canal foi monetizado Aqui, então isso tem oito meses, gente, que o meu canal foi monetizado, tá? É... não tem muito tempo Eu nunca mostrei o meu primeiro pagamento aqui no YouTube Porém, eu vou mostrar hoje Em oito meses, quanto que eu recebi Nesses oito meses de canal Tá certo que um mês você ganha um pouco Outro mês você ganha um pouco mais Então não tem Aquela Precisão de valores Porque depende muito, né? Das visualizações E Eu sei que vocês têm curiosidade Pra mim não é problema nenhum Falar sobre isso Porque eu sei que tem muitas pessoas que querem saber Que querem fazer um canal Que querem ter uma renda extra O meu canal ainda é pequeno Temos 60 mil inscritos Né? E Pra comemorar esses 60 mil inscritos Eu vou falar pra vocês, né? Sobre os valores E vou mostrar aqui no meu iPad Pra vocês verem Quanto que eu ganhei E vou mostrar em reais Quanto seria se eu estivesse no Brasil Então Vamos comigo Já deixe seu like Já compartilha esse vídeo Pra quem quer começar no YouTube Compartilha nos seus grupos Do Facebook WhatsApp Na sua página principal do Facebook Isso é muito bom pra mim, gente Porque quanto mais pessoas Virem Melhor Nosso canal cresce E deixa aí Pra mim Aí embaixo Da onde que você Está falando Pra me saber Da onde Ou até onde Meu vídeo está indo, gente Tá? Então, gente Aqui tá meu tablet Aqui, ó Vocês podem ver A data de hoje É Gente, hoje É terça-feira 15 de dezembro Aqui tá meu canal Com 60.049 inscritos Ontem, gente Eu completei 60 mil Pessoal Obrigado Tá bom? Muito obrigado Gente Vou mostrar pra vocês aqui Então, foi Meu último vídeo Foi ontem E esse vídeo Está apenas Com 2.908 Visualizações O outro vídeo É esse De 9.657 Visualizações E o vídeo Sobre o bate-papo Do Natal Está com 12.000 Visualizações Então, gente Não é sempre, né Que As visualizações São muito grandes Mas, porém Eu tenho vídeos Que deram Muitas visualizações Por exemplo Esse vídeo Aqui, gente Vou mostrar um Que eu estou Com meio milhões De visualizações Gente Esse vídeo Aqui É muita coisa Né? Muita coisa mesmo Eu agradeço Muito a vocês Por isso E aqui Gente Eu vou mostrar Pra vocês Sobre O pagamento Últimas 48 horas Gente Olha Eu tive 21.000 Visualizações Isso é muito bom Tá? Apesar do meu canal Ser pequeno Aqui Fala Quanto tempo Que o meu canal Em minutos Fala quanto tempo O meu canal Foi visualizado Em 28 dias Nos últimos Nos últimos 28 dias Meu canal Teve 256.000 Visualizações E aqui Gente É Vou mostrar Pra vocês Em 4 Em 8 meses O que eu ganhei Em 4 meses Aqui O meu canal Foi manifestizado Então eu vou colocar Nos 366 dias Atrás E vou mostrar Aqui Quanto que eu ganhei Desde que o meu canal Foi monetizado Eu ganhei 2.981 dólares E 41 centavos E agora eu vou mostrar Pra vocês Quanto que dá Esse valor Em reais Quanto Aqui eu vou colocar Pra vocês Quanto que é Em reais 2.941 Dólares Em reais Gente Então Em 8 meses De canal Em 8 meses De canal Monetizado Eu fiz Mais de 15 mil reais Tá Em 8 meses De canal Pra vocês Saberem Tá bom Isso devido Aquelas Meio milhões De visualizações Em um vídeo Né Então Gente É isso Que eu ganhei Com 8 meses De canal Monetizado 15 mil Mais de 15 mil Reais E eu espero Que tenha matado A curiosidade De vocês E para o próximo Mês Agora Que o youtube Paga Uma vez Por mês Eu tenho Para receber Vou mostrar Pra vocês Então Eu tenho Pra receber 316 dólares Por enquanto 316 dólares Vou mostrar Pra vocês Quanto Que eu vou Receber Esse mês Hoje Hoje Gente 316 dólares 316 dólares Equivale A 1613 reais Mais de 1600 reais Que eu tenho Pra receber Nesse mês Nesse mês Tchau 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 Tchau